Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre os princípios do treinamento físico. Princípios que são científicos e estes, por sua vez, visam obter melhores benefícios possíveis em todos os componentes do praticante. Sejam eles fisiológicos, físicos, técnicos, táticos, quando a gente pensa no esporte, e até mesmo psicológicos. Então, nós precisamos observar e entender estes mecanismos para que a gente possa, de fato, fazer o ser humano evoluir. Um dos princípios que mais estudamos, inclusive os primeiros que nós estudamos, é a individualidade biológica. A individualidade biológica fala que cada indivíduo é diferente entre si e possui as suas características, tanto advindas da sua carga genética, ou seja, do seu genótipo, como, por exemplo, a composição corporal, o biotipo, a altura máxima esperada, capacidades motoras, exemplo, força, resistência, velocidade, flexibilidade, entre outras, que nascem com você. Possível percentual de tipos de fibras musculares também são características de genótipo, ou seja, advindas de carga genética. Mas também temos as características do fenótipo, promovidas pelo meio em que se vive. Então, nós temos estas características que são somadas a um indivíduo a partir do seu nascimento e será responsável por outras, como, por exemplo, as habilidades motoras. Então, andar, correr, que são habilidades motoras, que você não nasce com elas e você aprende após o seu nascimento, também faz parte da individualidade biológica. Então, nesse caso, nós temos que, mesmo que indivíduos que são gêmeos, eles são diferentes. Por quê? Pelo fato, por exemplo, da alimentação ser diferente, eles são indivíduos diferentes. Desta forma, nós dizemos que o indivíduo é formado pelo genótipo, ou seja, pela sua carga genética, e também pelo meio em que se vive, que é o fenótipo. Assim, nós temos, então, o indivíduo e precisa, de fato, ser tratado como tal. Outro princípio do treinamento físico é a adaptação. O princípio da adaptação está vinculado à homeostase, que é o equilíbrio dinamicamente modificado. Então, quando nós precisamos nos adaptar a alguma situação, nosso corpo se prepara, se organiza para estímulos e para promover uma resposta adequada, uma adaptação. Se nós pensarmos, por exemplo, no exercício, no treinamento, toda vez que eu treino, que eu sou submetido a um esforço físico, posteriormente há a adaptação, seja ela boa ou ruim. Por isso, é importante que o volume e a intensidade do treinamento sejam adequados, porque sem a adaptação não há evolução, não há sobrevivência. Por isso, em termos de exercício, existe a necessidade de progressão, existe a necessidade de adaptação contínua para que, de fato, se chegue a um determinado objetivo. Então, nós falamos em relação aos estímulos. Por exemplo, estímulo crescente é aquele que promove adaptação, é aquele que, de fato, melhora o desempenho e faz com que a pessoa chegue no seu objetivo. Agora, estímulos que são débeis, que são apenas excitáveis, que não promovem adaptação, que são estímulos que não promovem melhoria, nós chamamos de platô. Então, nesse caso, a falta de estímulo ou aquela mesma coisa de sempre não promove melhoria. E nós também temos uma situação bem interessante, particular, inclusive preocupante em algumas áreas do treinamento, que é o estímulo excessivo. Este promove má adaptação, que, inclusive, pode resultar na redução do desempenho. Nós temos aí algumas complicações, como, por exemplo, algumas síndromes, como a síndrome do excesso do treinamento, que eu tenho certeza que você já ouviu falar do overtraining, que existe ainda algumas condições antes da síndrome ocorrer, que é o overreaching, que é perfeitamente tranquilo de se evitar com treinos bem regenerativos ou até mesmo com descansos programados para que, de fato, a pessoa não chegue nessa condição patológica. Então, o estímulo precisa sempre ser crescente no sentido de promover a adaptação. A sobrecarga do treinamento também é um princípio que visa o aumento do volume e da intensidade do esforço. Nós podemos aumentar a carga de treino de duas formas. Volume, como, por exemplo, a quantidade total de treino, duração da sessão, e da intensidade, como, por exemplo, a velocidade e execução de um exercício e até mesmo da diminuição de um intervalo entre uma série e outra. Nós temos ainda algumas condições bem interessantes de trabalhar com a sobrecarga, que é a variação dos exercícios, como, por exemplo, a ordem de execução e até mesmo nos métodos de treino. Mudar os métodos de treino é princípio de sobrecarga. Por isso que a relação entre o volume e a intensidade é fundamental para fazer o indivíduo progredir. Então, o seguinte, um treinamento que é muito intenso é executado por pouco tempo e um esforço de longa duração ocorre a redução da intensidade. O que isso significa, pessoal? Significa que, se o volume é baixo, a intensidade é alta. Se o volume é alto, a intensidade é baixa. Nós temos aí uma gangorra, né? Isso significa que intensidade e volume são inversamente proporcionais. Isso, em teoria. Nós temos alguns mecanismos de tentar controlar isto, né? De fazer o equilíbrio entre o volume e a intensidade. Mas, de fato, na teoria, ocorre essa inversão entre as duas variáveis. Volume e intensidade são inversamente proporcionais. E, dessa forma, nós temos, então, agora falando especificamente de cada um, como aumentar o volume de treino. Sobrecarga em relação à quantidade desenvolve a capacidade de manter uma carga e é decisivo para a estabilidade do rendimento. Enquanto que a intensidade é sobrecarga em relação à qualidade do esforço e desenvolve a capacidade de rendimento, sendo decisivo para o pico do rendimento. Então, veja bem, as duas são fundamentais, são importantes, são relacionadas e nós temos maneiras de ajustar os dois. Ou seja, como que o ajusto aumenta o volume, como que o ajusto aumenta a intensidade. Olha só. Número de repetições, número de séries, duração da sessão e a soma da carga total de treino pertencem ao volume de trabalho, volume de treino. Enquanto que a velocidade de execução de um exercício, por exemplo, ou até mesmo a velocidade de uma corrida, a altura, a distância, como nas provas de atletismo, peso na musculação, aquilagem, o ritmo, a frequência em um determinado exercício. O esforço motor, como, por exemplo, a redução dos intervalos das pausas. Então, se eu reduzo o intervalo entre uma e outra série, isto é componente de intensidade. Sabendo disso, eu consigo ajustar o volume e a intensidade, ou ambos. Por isso que nós falamos da interdependência entre os dois. Mais um princípio do treinamento é o princípio da continuidade, que nada mais é do que a essência da regularidade da prática do exercício físico para o alcance e também da manutenção do objetivo. Ou seja, só é permitido o indivíduo progredir se ele tiver regularidade. E para cada capacidade motora ou para o objetivo, nós temos uma quantidade específica de microciclos, que são nada mais do que sessões de treino acumuladas em uma semana. Como, por exemplo, para hipertrofia e força dinâmica, 12 microciclos. 4 microciclos, força explosiva estática, 6 microciclos. A resistência aeróbia, 10. A resistência anaeróbia, 8. A velocidade de movimento e a flexibilidade girando em torno de 16 microciclos. Por isso, a importância da periodização do treinamento para que você alcance o objetivo. E, por fim, pessoal, são seis princípios que eu abordei aqui. A especificidade fala, então, que está relacionado com o esporte em si. Então, o seguinte, em alguns momentos da prática esportiva, da periodização, eu preciso treinar aquilo que é preciso para a competição. Ou seja, a técnica, a tática para um determinado esporte. Então, o princípio da especificidade precisa também trabalhar as questões individuais de cada esporte e de cada, também, atleta. Por isso, nós falamos, então, que a especificidade é para refinar um determinado desempenho a ser esperado, a ser alcançado. Beleza, galera? Espero, então, que vocês tenham compreendido os princípios básicos dos seis princípios do treinamento físico. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos com maior carinho e maior atenção. Muito obrigado, mais uma vez, por estarem comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.